Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço E vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Então vem Sem demora Sem demora Vem com Teu poder De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser 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 De dentro pra fora Transforme o meu ser